Fala aí pessoal, mais um review do Luthier, na verdade esse baixo já passou por aqui, ele veio para algumas atualizações na verdade, é um PHX precision, corpo em baswood, braço em maple, escala rosewood, temos 21 trastes, marcações em bolinhas peroladas na parte da frente da escala e na parte superior, tarraxas tradicionais desse modelo, assim como a ponte também, é uma ponte tradicional, captação da própria Fenix, PHX, acho que é a Fenix ainda, volume e tom geral, jack de saída, fixação por parafusos e esse ainda teve o bônus de vir com um flame aqui no braço, olha isso, muito bonito. Bom, esse baixo veio para setup completo, blindagem e nivelamento de trastes, que foram coisas que ficaram pendentes na primeira regulagem que ele veio, então se você quiser dar uma procurada aqui no canal, é só copiar o título do jeito que está e ou por o nome do cliente, a parte mais fácil é por o nome do cliente, copiei e coloca na pesquisa que vai ser mais fácil. Então vamos aos sons, esse eu não vou gravar demonstração porque eu não toco baixo, vai ser ridículo. Eu abaixei bastante a altura dos captadores, isso é questão realmente subjetiva, chegando em casa, se ele sentir que tem a necessidade de subir, ele pode subir a altura das cordas e achar o melhor nível de volume entre ataque e sustenho. que tem sem o tom, fechei aqui. O traste 20 e 21 estavam dificílimos, acho que a pessoa que instalou o martelo com pouca vontade, então eles ficaram muito altos. E eu não acredito nesse método da marteladinha para arrumar trastes, porque aí martela ele, beleza, aí a altura fica igual dos outros, martela esse e acabou. Aqui talvez até funcionasse. Agora imagina se é um traste aqui na casa 7, vai ter que martelar todos, melhor nivelar, a não ser que esteja grotescamente para fora da escala. Com relação ao chiado não temos nada, super silencioso. O chiado que eu consigo ouvir ele não muda de tom, então a blindagem está efetiva, o aterramento está correto. O chiado aqui o booster, que ele está deixando tudo muito agudo, acho. Então ele acabou ficando com as cordas bem baixas, está super confortável, o braço desse baixo é bem gostoso, ele é cheio, mas não é desconfortável, e o acesso do precision é um espetáculo para chegar nas casas agudas. O baixo é um instrumento que se você coloca o dedo do jeito errado ele trasteja, é muito louco isso. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado a você que se inscreveu no canal da 4Hands Lutieria, que manda suas sugestões, suas dúvidas, suas críticas. E não se esqueça de conferir o trabalho também no Instagram, 4Hands Lutieria, quase 8 mil fotos. É bastante coisa para vocês olharem e curtirem, tá bom? Obrigado e um abraço, até o próximo. E aí